Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade, família? Vamos começar mais um vídeo cabuloso, dessa vez mostrando pra vocês algumas smokes fáceis e rápidas aqui no mapa da Vertigo, fechou? E antes de começar esse vídeo, deixa o like no vídeo aí e se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta e as divulgações estão no final do vídeo aí, fechou? Bora então! A primeira smoke é a smoke aí do corredor da Vertigo. Pra você smokar o corredor, você vai vir aqui na base TR e vai alinhar o seu boneco aqui nesse cantinho. Alinhou aqui nesse cantinho aqui? Beleza, cuidado pra não cair fora do mapa. Daí você vai mirar onde, rapaziada? Tá vendo esse negócio amarelo aqui? Você vai mirar, você vai ver essa pontinha aqui mais ou menos e mirar nessa grade. Fica mais ou menos assim, olha. É só mirar mais ou menos aqui. Mira aqui e dá jumpthrow. Daí a smoke vai fazer todo esse caminho possível aqui e vai cair mais ou menos aqui, olha. E daí ela impede de os caras tentarem dominar corredor e tudo, de um AWP dar um pique, etc. Então ela é muito boa pra anular os caras, entendeu? Agora, uma smokezinha pra você conseguir smokar a rampa e impedir com que o cara, com que o pessoal fique te enchendo o saco na rampa. É o seguinte, cara. Você vai vir aqui, bem aqui nessa ponte aqui, encosta aqui nesse cantinho, encostou. Vocês estão vendo essa setinha aqui? É só você mirar na ponta direita da seta. Mira aqui, lança a smoke normal e tudo e a smoke vai cair dessa maneira, impedindo com que o pessoal fique te enchendo o saco e você consegue até passar pro corredor ou algo do tipo. Outra smokezinha filé no azeite pra você conseguir passar pro cimento sem os caras te encher o saco do bombe e tudo. É o seguinte, cara. Você vai vir aqui nesse saco de cimento aqui, alinha aqui bem nessa quininha aqui, olha. Não precisa alinhar perfeitamente. Pode alinhar de qualquer jeito e tudo. Encosta aqui. Daí você vai mirar o seguinte, rapaziada. Tá vendo essa parte de baixo desse parafuso aqui? Mira aqui. Mirou aqui, olha. Lançou a smoke. Ela vai cair mais ou menos aqui, olha. Daí você consegue pegar, correr pra cá e subir aqui e passar aqui e conseguir matar o cara do teto, entendeu? Dá aquela anulada gostosa. Pode ficar despreocupado que o CT não consegue ver você passando. A não ser que você passe na frente. Aí também, né? Tá pedindo. Agora é o seguinte, rapaziada. As smokes mais importantes aqui do bombear, cara. Vamos ensinar pra você fazer a smoke da esquerda e a smoke da direita. Começando com a smoke da esquerda, você vai fazer o seguinte. Vem aqui no cantinho desse cimento, encosta nesse cantinho aqui, entenderam? Daí, rapaziada, é o seguinte. Vocês vão perceber que tem tipo esse negócio de ferro aqui junto com... Eu não sei esse negócio amarelo do corredor, não. Mas você vai mirar mais ou menos aqui, rapaziada. Não é nessa ponta. Tá vendo essa pontinha aqui do negócio amarelo? Você vai mirar mais ou menos aqui, olha. Tem essa ponta, desce aqui, mira aqui mais ou menos. Mirou aqui, rapaziada? Você vai dar jump throw. Deu jump throw. A smoke, ela tem que quicar ali na pontinha, entendeu? Deu jump throw. A smoke vai cair aqui na esquerda e anular a esquerda, impedindo com que o pessoal te encha o saco na esquerda, entendeu? Agora a smoke da parte da direita do bombear é o seguinte, rapaziada. Vocês vão ver que na rampa aqui mesmo, alinha aqui de qualquer jeito. Não precisa ser perfeito. É só você alinhar aqui no chão aqui, mais ou menos, de qualquer jeito. E daí, vocês vão perceber que tem essa parte vermelha aqui, olha. Tem tipo um calendário. Eu não sei qual que é o nome disso aqui. Eu acho que é um calendário mesmo. Gringa é todo doido. Mas beleza. Mira nessa parte aqui. Você vai mirar, rapaziada, de qualquer jeito. Melhor mirar na vermelhinha aqui, olha. Mira na ponta do vermelho, mira aqui e lança. Não precisa ser perfeito, pois as smokes vão cobrir tudo. Daí ela cobre de qualquer jeito aqui, vai cobrir a direita e vai cobrir a esquerda. Daí no final, o bombe vai ficar essa bagunça toda aqui, cara. Parecendo o Bob Marley, tá ligado? Agora é o seguinte, rapaziada. Se você não tiver duas smokes pra poder smokear tanto a esquerda quanto a direita, você vai fazer o seguinte, cara. Vem aqui nesse cimento de novo e tudo. Só que ao invés de você mirar aqui, olha, nesse cantinho, você vai subir a sua mira até aqui, olha. Sobe mais ou menos até aqui. Você vai segurar o shift e vai fazer seu smoke andando, fazendo jump troll. Anda pra frente e dá jump troll e tudo. Daí a smoke vai cair mais ou menos aqui, olha. E tampando praticamente tudo. Você consegue passar e etc. Não vai ficar tão perfeita. Tem round que pode andar menos, andar mais. Mas o importante é que vai tampar tudo aqui. Você consegue dominar e plantar no bombe sem problema, entendeu? Agora, pra vocês conseguirem desmocar o MF impedindo os seteiros avançar no bombe e tudo, é o seguinte, cara. Você vai vir aqui nesse cantinho do cimento aqui, encosta aqui nesse cantinho. Daí, tropa, é o seguinte. Vocês estão vendo essa quina aqui mais ou menos? Tem tipo essa quina branca aqui, olha. Você vai mirar nela, só que um pouquinho mais pra esquerda. Fica mais ou menos assim, olha. Só mira um pouquinho pra esquerda e você vai ter que andar pra frente no shift e dar jump troll. É só uma andadinha com jump troll. Fica mais ou menos assim, olha. Só uma andadinha, jump troll. Ela vai cair e tudo. Vai chegar aqui no MF impedindo os seteiros de avançar e dar aquela punida gostosa, entendeu? Agora, rapaziada, vamos partir aqui para os smokes do bomb site B. Primeiramente, a smoke padrão que você vai smocar pra poder dominar aquele B e sem tomar um pique do AWP. Que é o seguinte, cara. Você vai fazer smoke na base mesmo. Não precisa ter aquele ângulo correto. Toda vez que sair da base, você vai mirar, vindo correndo assim, olha. Vai vindo correndo assim e tudo. E daí, tropa, você vai mirar mais ou menos aqui, olha. Tem tipo essas três... Esses três de steel frame aqui, tá ligado? Esses três perfis aqui de draw, ó. Você mira no meio, entendeu? Mira no meio e lança a smoke correndo mesmo, entendeu? Ela vai cair mais ou menos aqui, tampando a visão do CT e tudo pra você conseguir dominar aqui sem problema nenhum. Porque em alto nível o pessoal domina, entendeu? Então fica mais ou menos assim, rapaziada. Você tá vindo correndo, aí você vai pegar, mirar aqui de qualquer jeito, tacar, que ela vai cair lá naquele jeitão. E te ajuda a dominar aqui naquele jeito, entendeu? Agora vamos mostrar pra vocês as smokes do bomb B aí, pra vocês conseguirem desecar no bomb sem problema nenhum. Primeiramente, vamos mostrar a smoke da direita, que é o seguinte, rapaziada. Vocês vão vir bem aqui nesse cantinho do cimento, alinha seu boneco, encostou o boneco, só que tem um detalhe. Você agacha o seu boneco, mira na pontinha da caixa, mirou na ponta, levanta o boneco, aí você vai lançar a smoke, entendeu? Você precisa agachar pra poder pegar o ângulo, levanta o boneco, mira e lança a smoke. A smoke, ela vai cair mais ou menos assim. Fica perfeita aqui na direita, impedindo a galera de cruzar a smoke, fechou? Agora a smoke do lado esquerdo do bombe é o seguinte, você vai vir aqui bem nesse cantinho aqui, costa nesse canto aqui, sente aquela encostada gostosa. E é o seguinte, rapaziada. Você tá percebendo que tem essa grade aqui e tudo, e tem tipo esse negócio segurando o fio de cobre? Você vai mirar nesse negócio, rapaziada, só aqui na direita. Mira aqui na direita, lança a smoke e tudo. Daí ela vai cair mais ou menos assim, rapaziada. Anulando o pessoal da esquerda. A smoke fica assim, e ela fica muito boa pra impedir o pessoal de avançar, entendeu? Com isso, um rush na B fica mais ou menos desse jeito. Maravilhoso, entendeu? Agora é o seguinte, família. Tá querendo dominar o bombe B aqui, dar aquela que era selvagem, pegar um cara de graça? Daí, rapaziada. Você vai vir aqui no cantinho aqui, você alinha nesse cantinho, naquele jeitão, fechou? E daí você vai ter que usar duas coisas. Você vai ter que lançar a smoke segurando o botão esquerdo e direito ao mesmo tempo, porque ela lança um pouco mais forte. E você vai alinhar esse mais dois do teclado. Só que aqui, olha. Tá vendo esse parafuso aqui? Bem nesse parafuso. Você coloca o mais dois desse parafuso. Colocou o mais dois do parafuso. Lançou a smoke com os dois botões. Ela vai cair mais ou menos aqui, olha. Impedindo que o cara te enche o saco. Daí você consegue fazer um domínio e tal, trabalhar aqui naquele jeitão. Esse smoke é bom pra dar aquela lurkeada e chamar a atenção da galera, entendeu? Agora, rapaziada, vamos ensinar pra vocês a fazer uma smokezinha no meio. Só que essa smoke, ela é diferente. Ela cai assim, olha. Ela tampa tanto a direita quanto a esquerda. É o seguinte, você vai vir aqui no meio, domina o meio, encosta no cantinho dessa caixa. E daí, tropa. Você tá vendo essas placas de gesso aqui? Tem tipo a placa de gesso, tem a divisória e a outra. Você vai alinhar, tipo, nesse perfil aqui de drywall. Coloca nesse perfil. Você vai ter que fazer a smoke andando. Anda pra frente da jump troll, tipo assim, ó. É só uma andada pra frente junto com o jump troll. Fica mais ou menos assim, entendeu? A smoke, ela cai aqui tampando tanto a esquerda quanto a direita. E fica muito fácil você conseguir passar aqui na favela ou algo, dominar o meio e tudo, fechou? Agora, rapaziada, se você quiser smocar essa parte da direita aqui do meio, é bem fácil. Você vem aqui nessa placa de gesso. Você vai encostar bem no cantinho da placa. Encostou, sentiu a encostada. E é o seguinte, tropa. Tá vendo essa sombra aqui na madeira? Você vai ver, tipo, uma sombra, mais ou menos aqui, olha. Você vai alinhar aqui nessa sombra, mais ou menos aqui, olha. Ou então você pode pegar com a referência desse metal aqui. Coloca esse metal, colocou na sombra. Só que um detalhe é que é o seguinte, tropa. Você vai ter que lançar ela andando pra frente. Você vai dar o jump troll e o W ao mesmo tempo. Então você clica jump troll e W. Ficando mais ou menos assim. Ela vai clicar ali em cima e vai cair aqui na direita. Tampando a direita da MF e possibilitando de passar aqui, entendeu? E daí, agora, a smoke da esquerda aqui da base CT. É muito fácil também. Você vem do mesmo lugar aqui, rapaziada. Encosta aqui no cantinho. Sentiu a encostada. Você vai ver que tem essas marcas pretas aqui, olha. Uma, duas. Você tenta imaginar uma terceira. Ou então, você pode mirar nessa terceira bem pequenininha aqui, olha. Essa daqui. Forma uma terceira. Mirou aqui mais ou menos, rapaziada. Lançou a smoke. Ela vai cair assim e tudo. E vai smocar a base CT pra nós, né? Aquele naipão. Impedindo os caras de dar aquela encheira de saco. Tá ligado, né? Agora, família, é o seguinte, cara. Tá querendo smocar a rampa. Pra poder dominar a rampa de CT, é o seguinte, cara. Como que você faz esse smoke da rampa? Você vai vir... Você tá vendo esse andame aqui? Você vai pegar e encostar no canto desse andame. Beleza. Só que tem um detalhe da smoke. Que antigamente tinha tipo um mais um negócio aqui na esquerda. Só que hoje não tem mais. Mas aí, como é que você vai fazer, rapaziada? Você vai mirar nessa mancha. Tá vendo essa mancha amarela? Mira nessa mancha. Mira aqui na direita da mancha. Mira aqui mais ou menos. E você vai ter que segurar a smoke. E você vai ter que andar, rapaziada. Tipo que andar encostando essa parede. Ali só pega o ângulo. Aí você vai andar encostando essa parede. E vai andar até aqui, olha. Você vai ter que lançar andando até... Andando até nessas madeiras aqui. Eu não sei que madeira que é essa aqui, não. Mas andando até aqui, mais ou menos, entendeu? Fica mais ou menos assim, rapaziada. Vai andar até aqui. Vai mirar, correr, lançar a smoke. A smoke, ela vai ter que tabelar aqui e tudo. E vai cair aqui, mais ou menos. Vamos fazer de novo? Porque essa smoke é difícil, viu? Não vou negar, não. Mirou. Tal. Já andou. Fez assim. Beleza. Fácil. Fácil demais, cara. Fácil demais. Tem que correr até aqui, mais ou menos, tropa. Aí você lança a smoke. Não precisa de jump throw nem nada. Outra maneira de você esmocar a rampa aqui, rapaziada, é o seguinte, cara. Você pode vir aqui no cimento, já que você não pode dar base. Vem aqui no cimentinho, encosta no canto desse cimento. E daí, tropa, é o seguinte. Você vai perceber que tem tipo esse negócio do andame aqui. Eu esqueci como é que chama os cont... Sei lá o nome disso. Você vai mirar nessa pontinha aqui. É só mirar na ponta aqui, mirar na ponta aqui, lança a smoke e tudo. E ela vai cair aqui em cima aqui, olha. Bem aqui naquele naipão, entendeu? E daí, vai tampar toda a visão da rampa. Deixa a brecha no corredor. Mas, vai tampar a visão toda aqui e impede que os TRs dê aquela avançada sinistra, filha. Aqui é naipão. Agora, rapaziada, smokezinha filé pra você anular o pessoal de ruxar corredor aqui. Muito fácil. É o seguinte, você vai vir aqui na base. Vem aqui na base. No mesmo local que você alinha pra ruxar aqui, você vai encostar aqui o seu boneco aqui. E encostar mais ou menos aqui nessa quininha, entendeu? E é o seguinte, tropa. Você vai percebendo que tem essa quina aqui da placa, dessa placa de gesso. Você vai alinhar essa quina com mais ou menos aqui, olha. Mais ou menos aqui, não precisa muito certinho, não. Alinha essa quina, joga um pouquinho pra esquerda. Você vai mirar mais ou menos aqui. Você vai pegar e jogar só um pouquinho pra cá, olha. Jogou um pouquinho pra cá, se jogar demais, a smoke vai. Não pode colocar pra cima também, não. Senão ela vai lá pra fora, olha ali. Tem que colocar aqui pra baixo. A mirou aqui mais ou menos. Lançou a smoke, entendeu? E ela vai cair aqui, olha. E tudo, e vai impedir o pessoal de querer avançar e encher o saco aqui. Porque se o cara encher o saco aqui, eu vou ter que dar firme. Agora, outra forma de você smokear o corredor, dá pra fazer esse smoke até correndo. Que é o seguinte, cara. Você vai vir correndo e é só mirar aqui, olha. Tá vendo essa região aqui, olha. Esse quadrado aqui. É só mirar mais ou menos aqui, naquele jeito, e fazer correndo. Você mira aqui, lança a smoke, ela vai dar aquela tabelada e vai cair aqui. Não precisa ficar aperfeiçoando tanto. É só vindo correndo aqui, mirar mais ou menos ali, olha. E tudo, ela vai dar aquela tabelada na parede, cair no corredor e dar aquela anulada no corredor, entendeu? Tem que especificar de cair aqui, olha. Porque ela tem que tabelar aqui, rapaziada. E é só vir correndo. Não precisa ter muita fofoca, olha lá. Faz isso aqui, naquele jeitão. E pronto, filho. Cair no corredor ali, bonitinho, no azeite, impedindo a galera, né? Que naipão, zé. Lado bom dessa smoke, rapaziada, é que quando você smoke aqui, olha. Você consegue dar aquela, tá ligado? Aquela conferida legal aqui na rampa. Abrir, ficar escondido aqui. Faz um tanto de coisa, mano. Dá pra chegar chegando com dois pés na porta, hein? Essa selvagem, pra dar aquela capturada, que é o seguinte. Você vai vir aqui no cantinho do bombe, encosta aqui, rapaziada. Você tá vendo? Tipo essa pontinha aqui, olha. Esse negócio de quadradinho aqui. Você vai mirar aqui nessa pontinha. Mira aqui, rapaziada. E lança a smoke. Lançou a smoke. Ela vai cair aqui desse jeito assim, olha. Em cima do negocinho. E daí, tropa. Essa smoke, ela é muito boa. Que ela vai dar uma brecha pra você vir aqui pra direita. E dar aquela infiltrada gostosa. Vai ficar aqui suave no pagode infiltrado gostosinho, mano. E o pessoal não consegue te ver passando nem nada do tipo, entendeu? Gostosinho na azeite, cara. Essa daqui é selvagem. Essa daqui dá pra chegar chegando, hein? Agora, família, uma forma de você smokear o corredor. Pra dar aquele retake maravilhoso no bombe aí. É o seguinte, cara. Você vai vir aqui. Tá vendo esse sinalizador? Sei lá qual é o nome disso aqui, cara. Você vai encostar aqui. Não encosta muito na lã de vidro, não. Que ela coça, tá ligado? Encosta mais ou menos aqui, rapaziada. E aí, você vai vir essa... Meio que essa mancha preta aqui, entendeu? Mancha mais escura e tudo. Você vai alinhar com essa mancha, rapaziada. Você vai subir até esse metal aqui. Vai colocar mais ou menos aqui. Subiu aqui, rapaziada. Lançou a smoke e tudo. Ela vai quicar gostosinho no azeite. E vai cair mais ou menos aqui, olha. E daí, dá pra vocês darem um retake no bombear tranquilo e calmo, entendeu? Smoke sim é pra vocês anularem o rush dos TR aqui no bombe. Seguinte, rapaziada. Vocês vão vir aqui bem no cantinho dessa plataforma. Encostou aqui. Cuidado pra não cair, tá ligado? Você vai pegar, então. E vai ver esse... Tipo esse quadrado aqui, rapaziada. Tipo esse quadrado. E mira aqui nessa pontinha. É só mirar aqui. Mirou aqui, rapaziada. Jumpthrow naquele jeito. Ela vai cair assim. Vai dar aquela aqui cara selvagem. E vai cair aqui, olha. Impedindo que os TRs te vejam e você consiga defender e tudo naquele jeitão, entendeu? Agora, família, smokezinha filé no azeite pra você dar aquele retakezinho na B aqui. E impedir o pessoal de ver você com a C4 naquele pique. Que é o seguinte, rapaziada. Você vai vir aqui na base CT. Vai encostar bem no cantinho aqui, ó. Encostou aqui nesse cantinho. Daí, tropa. É o seguinte. Você vai perceber que tem tipo esse vão aqui e tudo. E tudo. Você vai alinhar com a metade dessa caixa aqui. Tem tipo essa caixinha aqui subindo aqui, olha. Mais ou menos, ó. Pega essa metade e sobe mais ou menos aqui. A smoke, ela fica mais ou menos aqui. Ou então você alinha no centro aqui, olha. Pega aqui e coloca no centro. Como se fosse esquadradinho. Coloca aqui a smoke. Ela vai dar aquela tabelada lá, rapaziada. Lançou ela normal. Ela tabela aqui e vai tampar essa visão. Pra vocês conseguirem dominar o bomba e tal. Dar aquela defusada na C4 e chegar com dois pés na porta também, entendeu? E daí, família? Esse daí foi um vídeo smoke rápidos e fáceis pra vocês na Vertigo. Praticamente quase todos os smokes, entendeu? Deve ter muito mais ainda, fechou? Vamos lembrar que é o seguinte, o jogo é de tiro. Se você quiser aprender a tocar tiro honesto, é o seguinte, cara. Eu faço uma mentoria pra ajudar você a chegar chegando com dois pés na porta e abrir a sua mente pra você enxergar como que o CS funciona de verdade. Quem tiver interessado na mentoria, rapaziada, pode me chamar lá no WhatsApp. O WhatsApp tá na descrição do vídeo aí, cara. Você vai clicar no link, vai redirecionar pra conversa. E o meu irmão vai te atender pra te explicar como que funciona e tudo. E eu garanto que vocês vão gostar muito da mentoria, rapaziada. Quem tiver interesse chega chegando lá e não esquece de deixar o like do vídeo, se inscrever no canal pra ajudar o canal a bater 30k de inscritos aí com dois pés na porta, rapaziada. E, galera, é o seguinte, cara. Pra quem não sabe, eu tenho um canal focado em fazer vlogs. Eu estou fazendo vlogs e tamo na meta de bater 2 mil inscritos no canal de vlogs. Quem puder fortalecer esse canal, corre lá também e se inscreve lá. O link tá na descrição do vídeo, fechou? Tamo junto demais e é nóis, rapaziada. Tchau, tchau, tchau.